Olá gente, mais uma receita. Até mesmo tem uma senhora que me pediu, ainda não gravei o nomezinho dela, mas eu vou, depois eu vou falar quando eu for fazer esse sabãozinho. Muitas pessoas estão falando comigo, deixando um recadinho pra mim, uns educados, outros até mal criados. Nós sabemos, todos nós sabemos da situação no nosso país, o que que tá passando, mas nós temos que saber o seguinte, não somos nós, brasileiros, estamos roubando, estamos assaltando ou diminuindo o salário de cada um. Quando nós fazemos alguma receita aqui, é pra economia. E eu ganho muito material, então às vezes vocês vão ver onde, por exemplo, eu coloquei o leite em pó dentro da outra lata, porque eu ganhei, eu ganhei até o leite em pó em saquinho. Então eu quero mostrar a vocês só, não sei se vai dar pra vocês verem direito aqui ó, a validade dele. Tá vencida, então muitas das vezes eu faço com validade vencida, outras vezes eu ganho, pra que eu possa estar fazendo sabão, a pessoa me pede e eu faço. Tenho consciência que tem muitas crianças morrendo de fome, tem consciência de tudo isso, mas eu não posso consertar o mundo, gente. E outra coisa, com os meus sabões, eu faço doações. Com os meus sabões, eu já disse aqui, eu faço doação pra escola, pras merendeiras lá poderem lavar. Isso já está ajudando as crianças, porque a escola vai ter mais higiene, vai ter mais isso. Eu já mandei meu sabão pra aula de ciências disso, daquilo outro, demonstração de como a gente pode fazer economia fazendo sabão com óleo usado. Então aqui nada é feito pra prejudicar ninguém. Então pra essas pessoas que deixaram a mensagem lá, eu quero explicar o seguinte, que eu tenho consciência sim, que tem crianças passando fome, tá? Gente, então eu não quero, eu não posso consertar o erro que, como eu moro no Rio de Janeiro, que o Cabral fez, né? Eu tô aqui com meu pai morrendo dentro de casa, não podendo ficar no hospital, porque o Cabral roubou tudo. E não é só meu pai que tá morrendo em casa, não. Essa semana teve aqui uma menina que faleceu, porque ficou 11 horas esperando por um problema de apendicite. Então, jamais eu vou fazer aqui coisas que vão prejudicar ao outro, principalmente ao outro, porque eu prezo muito o amor fraternal. Então, a minha intenção aqui é ensinar. Então, muitas das vezes, quando vocês virem essas coisas assim que eu uso, muitas delas, muitas, nem todas, muitas, eu ganho com prazo de validade. Eu cheguei a fazer um sabão aqui com farinha de trigo, com prazo de validade vencido. A pessoa falou, André, eu tenho dois. Eu falei, inclusive, aqui, que a senhora deixou um litro de óleo, 900 ml, pra mim, com o óleo vencido. Então, geralmente, eu faço assim. Tenho consciência? Tenho consciência. Se a gente puder ajudar mais, com certeza eu vou ajudar mais. Eu coloco meu sabão aqui, cada barra, 50 centavos. Eu faço doação, eu dou pros vizinhos. Aquilo que eu posso fazer de caridade, eu faço. Mas aqui eu estou ensinando uma maneira de você economizar dentro da sua casa. Se você tem alguma coisa que já passou o prazo de validade, e eu vejo que não vai te afetar. E mesmo assim, ela falou com o seguinte, é puro desperdício. Eu falei, então, você pode fazer um sabão normal. Entendeu? Ela achou que era puro desperdício colocar aquilo no sabão. Porque o que eu coloquei, o leite, serve como um amaciante, um espessante pro sabão. Eu falei pra ela que ela poderia, então, fazer somente de óleo e a soda cáustica. Porém, o sabão ia ficar pronto. Porém, depois ela ia ter que comprar um amaciante pra poder tirar o cheiro de ranço do sabão. Então, não deixa de ser uma forma de economia, gente. Tá? Então, agora eu vou fazer o sabão de fubá no liquidificador, a pedido dessa senhora que quando eu for desenformar o sabão, eu vou falar o nomezinho dela. Tá? Tá aqui o meu copo de liquidificador. Vou colocar, começando com o óleo, um litro de óleo. óleo que eu ganhei, deciclado, ganho de pensão, ganho de pessoas que fritam salgados. Tá? Alguns vem claros, limpos demais e outros não. Tá? O que eu vou colocar aqui, gente? Eu vou colocar aqui, ó, detergente. Eu posso até tirar aqui. Detergente, que eu fui ao mercado e comprei a preço barato, porque comprei grande quantidade. Então, eu posso colocar caseira, André? Pode sim. Eu vou colocar no olhômetro, mas você pode colocar 50 ml, tá? Eu coloco assim no olhômetro, porque já estou acostumada. E vou colocar, vou abrir agora, deixei até pra abrir agora, pra vocês verem aqui direitinho. Tá? O fogar. Um prazo de validade vencido. Que eu mostrei a vocês. E se quiserem ver, eu mostro de novo. Eu vou colocar direto aqui, 4 colheres de sopa bem cheia. As vezes eu tenho que fazer o vídeo rápido, mas não dá, porque a gente tem que explicar essas coisas, né? Vou dar uma mexidinha aqui. Enquanto eu vou mexendo, eu vou acrescentar a soda. Aqui tem 140 gramas de soda, mas você pode botar até 150. Melhor, 150 de soda e 150 de água, tá? Ó, eu mesma estou ajudando aqui. Sei que o liquidificador não precisa de ajuda, mas eu estou colocando. Totalmente dissolvida. Eu estou de máscara, só não estou de luva. Eu expliquei ontem no outro vídeo. As minhas luvas acabaram, eu não percebi. Fui desatenta. Mas já estou providenciando isso, tá? Deixa eu ver agora se vai dar pra vocês verem a batida dele. Deixa eu limpar aqui que eu estou mexendo já, fazendo outras receitas. Ficou um pouquinho de óleo aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo aí. Vou levantar um pouco. Isso. Minha câmera está assim. Meio que descendo. Parece que ela está com vergonha, né? Então, vamos lá, gente. A gente vai puxar. Porque essa primeira... Será que eu vou puxar sem energia? De jeito nenhum. Eu liguei o mixer e estou tentando fazer com que o liquidificador funcione, gente. Perdão. Ó. Deixa eu ver. Pra mim, já está pronto Ó Assim mesmo que eu quero E é assim mesmo, gente Que fica A gente exagera um pouquinho, né? Eu falei que o liquidificador bate Feito a velocidade da luz Lógico que não é Mas olha quantas batidas ele dá Pra que dê o ponto de sabão Então, como aqui tem um litro Eu vou colocar na minha forminha pequena Eu vou só baixar aqui Um pouquinho a câmera Pra que vocês possam ver Só um pouquinho Passa pra lá, veja Pra não fazer Nenhuma bobagem, né? Isso Melhorou bastante Então, eu já passei aqui Eu não colo, gente Aqui Poderia até fazer Porque tudo meu é rapidinho, né? Tem que fazer rapidinho Mas eu vou Ser mais de caprichalzinho, tá? Deixa eu só fazer Uma coisinha aqui Antes de Porque como já deu uma paradinha Já perde aquele Ó Pra mim Isso aqui já tá até grosso demais Pra que o sabão Fique bem arrumadinho Ó Então, esse sabão Que eu fiz Já havia feito Um sabão de fubá Vocês sabem disso, né? Só que no outro Eu dissolvia em água Mas como essa senhorinha Pediu Eu não sei se o nome dela É Nilza Mas eu vou dar uma olhadinha E vou falar pra vocês melhor Tá? E ela disse André, eu sinto dores nas mãos Então, pra mim É ótimo que você faça Sabão no liquidificador Então, tá aí É pra senhora Tá bom? Pra senhora Lógico Eu estou falando Porque a senhora me pediu E eu acabei de ver Então, resolvi fazer Tá bom? Então, vamos aguardar Que o nosso sabão Fique maravilhoso Porque Tá com uma aparência boa Mas, gente Não é pra comer Tá bom? Beijo Beijo não Beijos Amo vocês Olá, gente Por incrível que pareça O sabão que nós terminamos De fazer 11 horas da manhã São 5 da tarde Já está pronto Nosso sabão de fubá De liquidificador Que foi a dona Adélia Silva Anotei o nomezinho dela Ela não me pediu Exatamente o sabão De fubá Mas ela me pediu Que se eu pudesse Estar fazendo Sabões Em liquidificador Pra ela Ficaria melhor Porque ela tem dores Nas mãos E fica com dificuldade Pra bater E ela gosta De fazer sabão Então, gente Tá aqui, ó Ficou pronto Em menos De 12 horas É porque 11 até 5 6 horas, né? Vamos ver se parte Ou se vai Olha, gente Partiu Que coisa Olha isso aqui Isso aqui é pra rachar A cabeça de fubá Não ia falar Do marido Mas não vou, não, gente Porque senão Eu vou perder O namorado Não vou falar isso, não Mas esse aqui De fubá Ó Não está com cheiro Rançoso E também Vai dar pra gente Poder fazer Sabão e pó Se quiser Tá? Eu falo sempre Que dá pra fazer Sabão e pó Pela rigidez dele Mas você não é Obrigada a fazer Não, tá? Eu falo Porque, né? A minha tia Quando chegou Eu falei Sabão do que, hein? Falei de fubá Ela é lá de Léus É baiana Deixa eu acelerar Esse sabão aqui Menina Mas que sabão Mas você tem Cada ideia Então, gente Está aqui O nosso sabão De fubá Tem seis horas Que a gente fez Ele Já está, ó A ponto de bala Tá? Fiz os pedaços Grandes assim Porque agora Também estou vendendo Pedaços grandes Pedaços Médios Super grandes Tá? Aí aqui Não importa Que tenha ficado Bom, não importa Para mim Para vocês Vocês procurem Fazer o corte Corretinho Tá? Porque Eu vendo Cada um Há um valor Eu coloco Várias Caixas Ou várias Prateleiras Eu tenho uma prateleira Que eu coloco ali Os valores Tá? Assim como A minha água sanitária E tudo mais Então, ficou aqui, gente Assim O nosso sabão Agora, vocês querem saber Se vai fazer espuma Porque me disseram Que o sabão de chocolate Que eu fiz Ficou com pouco espuma Então, eu vou fazer um testezinho Para vocês Tá bom? Só um momento Gente, apesar de sabermos Que o processo de cura Não foi terminado Então, a gente sabe Que Ele pode Ainda não ter feito O efeito dele Ainda pode não ter segurado Aqui Mas eu vou me arriscar E vou tentar Ver se faz a espuma Porque me disseram Que a espuma Muito fraquinha Do outro Que eu fiz Então, se quer espuma Ó Toma espuma Agora, vamos ver Se dá aquele barulhinho Isso Dá para lavar a roupa Gente, não tem pouco espuma Dá para lavar a roupa Dá para lavar a louça Não está com cheiro de rançoso E olha que a minha água Amarela Ela não ajuda muito Tá? Mas mesmo assim Ela é salobra Aqui, ó Sabão E seis horas Tem seis horas Que eu fiz esse sabão Gente Então, tá aí Dona Adélia Adélia Silva Vou fazer mais assim Para a senhora E para quem As outras Que quiserem Eu tinha uma preocupação Em fazer sabão Né? Não sei se vocês lembram Olha como é que a água ficou Gente Não teria em questionamento Vou deixar aqui De molho Tá? E o nosso sabão Está pronto Louvado seja o Senhor Deus é muito bom Deus é bom demais Né? E as dificuldades Ficaram para trás Conseguimos Mais uma vez Consegui fazer Um outro sabão E tá aí Você que queria ver a espuma Agora acho que Deu para ver melhor Né? Nosso sabão aqui, ó De fubá Ficou lindo Lindo, 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 lindo Beijão para vocês Amo todos vocês Lindo, 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 lindo Beijão para vocês Lindo, 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 lindo